emissão 6721 da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Suspendo os trabalhos para entendimento. A reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registro aqui a presença da deputada e relatora da matéria, deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz Serqueira, relatora da matéria. Deputado Gustavo Santana. Deputado Mauro Tramonte, primeiro signatário da PEC 6721. E a deputada Ana Paula Siqueira, presidente da comissão especial, presidindo a sessão. Suspendemos os trabalhos para entendimentos. ...da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. A proposta de emenda à Constituição 6721, em primeiro turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte e outros, que acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, que dispõe sobre o tombamento para fins de conservação da Serra do Curral. A presidência informa que, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que conclui pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2. Em discussão, o parecer. Pela ordem, deputado Gustavo Santana. Excelentíssima presidente, demais pares aqui, eu apresentando um requerimento, senhora presidente, pedindo o adiamento da discussão do parecer, que esse parecer chegou agora de manhã, que foi entregue para nós, parlamentares, e devido também da divulgação, já e da publicação do tombamento parcial feito pelo governo do Estado, para ver o tamanho da área correta que está, e para ver do tamanho que a gente faz, para poder fazer uma coisa muito mais bem feita. E esse é o meu pedido, presidente. É regimental, sobre a mesa, o requerimento do deputado Gustavo Santana, que solicita adiamento da discussão do parecer. Para encaminhar, presidenta. A palavra, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero, na oportunidade, presidenta, explicar o processo e de que foram cumpridos todos os requisitos regimentais, para não pairar a falsa ideia de que é um parecer em cima da hora, que não teve dado condições aos deputados de uma análise mais detida. A fundamentação de todo o parecer é basicamente a mesma daquele parecer que foi distribuído em avulso na última semana, de modo que nós só acrescentamos os últimos fatos que foram os que aconteceram durante a audiência pública realizada nesta segunda-feira. Então, na fundamentação, não há nenhum elemento novo. Também, já amplamente debatido, há uma grande confusão e tenta-se trazer para o âmbito do processo legislativo o que não é competência do processo legislativo. E, portanto, essa confusão, ela só favoreceria, se nós caíssemos nessa confusão, judicializações, descaracterizações, desqualificações de um sério processo de tombamento da Serra do Curral. Não nos cabe delimitar a área. O processo de tombamento definitivo, ele é um processo administrativo, que está em curso aqui em Minas Gerais, no caso da Serra do Curral, há anos. O dossiê, já aprovado pelo IEFA, já traz várias diretrizes e as delimitações de algo que foi amplamente construído, de algo que foi tecnicamente elaborado, inclusive já aprovado. pelo IEFA, já é um dossiê do IEFA. Então, essa tentativa que nós vimos desde a semana passada de misturar o que é a competência legislativa do que é a competência dos órgãos que procedem o tombamento definitivo, só faz com que o tombamento se fragilize. Nós temos, no ato das disposições transitórias da Constituição, o artigo 84, onde lá se define, se aponta o que, para fins de conservação, está sendo tombado. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é dizer, é dar proteção constitucional, determinando o tombamento da Serra do Curral. Ontem, nós ficamos por cinco horas em audiência pública, em que todos os municípios envolvidos nas delimitações já trazidas pelo dossiê do IEFA. E tantos outros não foram convidados para se posicionarem, para estarem aqui. Vários especialistas trouxeram inúmeros estudos a respeito do tombamento e a respeito, inclusive, dos procedimentos. Foi apresentado todo o contexto do dossiê aprovado pelo IEFA. Ou seja, ali no dossiê aprovado estão as delimitações e as diretrizes, o que não impede novos estudos para ampliar, além da área trazida pelo dossiê do IEFA. Não nos compete entrar nesses pontos que são de competência administrativa. Essa mistura de funções e de competências é que pode fragilizar algo tão importante e pode dar, inclusive, conteúdo ao próprio governador, que dá sinais diferentes à sociedade e às mineradoras e aos megaempreendimentos imobiliários. pode sinalizar ao governador mais uma desculpa, que, sob a justificativa de querer acrescentar delimitações na Constituição do Estado, ele precisaria de fazer novos estudos e, portanto, nós teríamos dificuldades para forçar o governo a aprovar o dossiê, que, de acordo com o que ele mesmo pactuou com o Ministério Público, até 30 de agosto deste ano, isso tem que ser votado no Conselho Estadual de Cultura. Então, por todas essas questões, não há matéria nova a ser detidamente estudada. Nós estamos há muito tempo fazendo esse debate e é por isso que o meu encaminhamento é contrário ao requerimento do colega. Vamos encaminhar a votação do requerimento de solicitação de adiamento da discussão apresentada pelo deputado Gustavo Santana. A votação será nominal. Será nominal. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Mauro Tramonte. Sra. Presidente, eu voto pela não aceitação do requerimento, porque, justamente, nós já discutimos tanto aqui, eu acho que outras comissões também fizeram audiências públicas, várias outras comissões, daqui já está um ano. Então, eu acho que está bem fundamentado, bem discutido, por isso que eu votaria pelo não acatamento, que me desculpe o nosso grande deputado Gustavo Santana. Obrigada, deputado Mauro Lopes. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Eu voto não, presidenta. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Não, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana, entendendo que existe, sim, matéria nova, pois tem o estudo mandado desse tombamento pelo governo do Estado, onde ninguém tem ideia, não só de tamanho, meio de como foi feito, de várias irregularidades pela empresa contratada do EF, e eu voto sim. Deputada Ana Paula, vota não. Quatro votos não, um voto sim. Rejeitado o requerimento. Continua em discussão o parecer. Sobre a mesa. Sobre a mesa, as propostas de emendas nº 1 e 2, do deputado Mauro Tramonte, e nº 3, da deputada Ione Pinheiro. Então, registramos aqui, sobre a mesa, as propostas de emendas nº 1 e 2, do deputado Mauro Tramonte. Emenda nº 1. Altera o artigo 84B. Artigo 84B. Fica tombada para fins de conservação à Serra do Curral, conforme suas áreas dos municípios de Sabará, Belo Horizonte, Birité, Nova Lima, Raposos, Brumadinho, Mário Campos, incluindo toda a extensão da Serra dos Três Irmãos. Emenda nº 2. Acrescenta-se, onde convier, artigo. O tombamento previsto no artigo 1º terá efeitos imediatos após a publicação, revogando quaisquer atos administrativos ou normativos de alteração, permissão e licença de exploração da área afetada. A presidência informa que as propostas de emendas já estão contempladas no parecer da relatora. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Para encaminhar, presidenta. Deputada Beatriz, pedindo encaminhamento. Eu quero registrar antes do seu encaminhamento. Chegou aqui a mesa o pedido de adiamento da votação. Então, desculpa. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, em solicitação, seja adiada a votação do parecer. A votação será feita pelo formato nominal. Como vota o deputado Gustavo Santana? Vota a favor do requerimento. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Eu voto não, presidenta. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Não, presidenta. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Não, presidente. Deputada Ana Paula Siqueira, vota não. Está rejeitado o requerimento apresentado. Suspendemos as reuniões para a organização dos trabalhos. Estão reabertos os trabalhos. Em votação, o parecer. Para encaminhar, presidenta. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para encaminhamentos. Presidenta, eu farei na declaração de voto, de modo que eu possa explicar para todos que estão nos acompanhando, o conteúdo e a importância desta votação. Eu vou aguardar a votação e faço na declaração de voto. Em votação, o parecer, a votação se dará pelo formato nominal. Indago ao deputado Oswaldo Lopes, como vota? Eu voto sim, presidenta. Obrigada, deputado Oswaldo Lopes, que nos acompanha de forma virtual. Pergunta ao deputado Mauro Tramonte, como vota? Sim, senhor presidente. Pela aprovação. Como vota o deputado Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana vota não, senhora presidente. Como vota a deputada e relatora Beatriz Serqueira. Sim, presidenta. Sim, a preservação e o tombamento da Serra do Curral. Deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão Especial, vota sim ao parecer apresentado, fazendo o tombamento da Serra do Curral. Aprovado o parecer. Aprovado o parecer, registrando-se o voto contrário do deputado Gustavo Santana. É para registrar seis vezes. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago, senhoras deputadas e deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Passa a palavra para a declaração de votos a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, eu gostaria de registrar a importância desse momento, que finaliza os trabalhos da comissão momentaneamente, disponibilizando o parecer agora para a votação de toda a Casa Legislativa. Nós buscamos construí-lo de forma coletiva, inclusive com os demais colegas parlamentares, compreendendo que a defesa da Serra do Curral não é uma defesa de uma pessoa só, de um parlamentar só, mas nós precisamos de muita força coletiva para enfrentar todos os obstáculos e todo o poder político e econômico que tentam impedir a preservação da Serra do Curral. A audiência realizada na segunda-feira, depois do primeiro parecer, foi muito importante, porque deu oportunidade a todas as pessoas se manifestarem, debaterem, questionarem, e, a partir daí, então, nós, com a participação oportunizada aqui, através dessa audiência, sem contar todas as demais audiências que foram realizadas, da Comissão de Segurança Pública, à Comissão de Defesa do Meio Ambiente, à Comissão da Administração Pública, ou seja, várias comissões, às visitas técnicas promovidas pela Comissão de Direitos Humanos recentemente, ou seja, a defesa da preservação da Serra do Curral é um assunto que mobilizou não só Belo Horizonte, não só Minas Gerais, mas hoje é uma mobilização nacional. Haja vista a mobilização de mais de 700 artistas que, pelo país todo, se mobilizaram e entregaram aqui, na Casa Legislativa, exatamente esse manifesto em defesa da Serra do Curral. Feito esse contexto, eu queria, mais uma vez, tentar, de uma forma mais didática que eu consegui, dizer da importância desse processo e a importância do tombamento. E quero fazê-lo a partir, inclusive, das próprias reações do governo do Estado. Nós tivemos agora publicado um dia, uma edição extra do Diário Oficial do Estado, em que foi publicada a portaria que nós debatemos em audiência, a portaria do IEFA. E o que me parece, que vai se confirmando a cada dia, é que nós estamos diante de um governo do Estado que continua com a mesma tática de proteção das mineradoras. Porque entre o discurso feito aqui em audiência e o que ele apresenta quando as questões de mineração são judicializadas, existe um abismo. Para o governo do Estado, numa ação da Prefeitura do município de Belo Horizonte em relação às atividades da GUT, que opera e está destruindo a Serra do Curral neste momento em que nós estamos aqui, para o governo do Estado, abre aspas, Assim, a análise do presente processo deve observar o fato de ser a mineração atividade de utilidade pública. Assentado isso, é importante ressaltar que, no caso em apreço, que é sobre a mineradora GUT, não há qualquer descumprimento de norma legal, inexistindo ilegalidade agitada pelo autor, que é o município de Belo Horizonte. Para o governo do Estado, então, a mineração é uma atividade de utilidade pública. O governo aqui, nesse processo, ele reafirma que a mineradora GUT está correta e que deve continuar as suas atividades. Da mesma forma, em outra ação, em que o Estado também é proposta pelo município de Belo Horizonte, o Estado, ao apresentar a sua contestação, argumenta da mesma forma. A análise do presente processo deve observar o fato de ser a mineração atividade de utilidade pública por previsão legal. Importante ressaltar que, no caso em apreço, não há qualquer descumprimento de norma legal, inexistindo os vícios apontados na peça inicial. Nesse caso aqui, é em relação à tamiza e à licença que ela obteve para a sua instalação. Então, nós estamos diante de um governo que teve os três anos para atuar na preservação, fazendo com que o tombamento da Serra do Curral fosse votado pelo conselho pertinente a ele, ao tombamento, não o fez. E agora, na véspera da eleição, começa a publicar portarias e decretos com a falsa ideia de proteção da Serra do Curral. Eu fiz uma linha do tempo para que nós possamos entender os vácuos temporais da inércia do governo na tentativa de proteção à Serra do Curral. De acordo com informações dadas pela própria secretária de Estado de Cultura, a Praxis finalizou o seu trabalho, que foi exatamente o dossiê para o tombamento, em 5 de março de 2021. Em maio, dois meses depois, o Ministério Público recomendou que imediatamente fosse colocada em votação e se desse os procedimentos para o tombamento da Serra do Curral. De maio de 2021 a novembro de 2021, o governo Zema nada fez. Tanto é que, em novembro de 2021, o MP propõe um aditamento, um termo de compromisso firmado em 2017, com vários prazos entre audiências públicas, entre escuta dos municípios, dando como prazo final para votação do tombamento, do dossiê para o tombamento na Serra do Curral, para o IEFA no dia 30 de agosto. É o prazo final dado pelo Ministério Público. Então, o governo sabia que ele tinha um prazo final para colocar em votação. E o que ele faz, então? No dia 30 de... Esse prazo foi definido lá no final de 2021. O que ele faz, então? No dia 30 de abril de 2022, a SEMAD coloca, através da pessoa responsável, coloca em votação o projeto da Tamisa. Ou seja, o governo acelerou o licenciamento da Tamisa, sabendo que teria um prazo final para votar o tombamento da Serra. Um prazo final acordado com o Ministério Público para votar o tombamento da Serra do Curral. E aí, de 30 de abril, passamos todo o mês de maio com intensa mobilização nacional e internacional em defesa do tombamento da Serra do Curral. No dia 14 de junho, então, o governador assina um decreto em que reconhece a Serra do Curral como bem de relevância. Começa aí uma nova fase da disputa de narrativa, tentando dizer à sociedade que o governo, que não fez nada, não fez nada, de março de 2021 até 15 de junho de 2022, exceto acelerar e colocar na pauta o licenciamento de mineração, de instalação da Tamisa, o governo, então, ele muda a sua tática. Agora, no dia 19, a portaria do IEFA, que foi a que nós debatemos em audiência, e que foi publicada agora em uma edição extra do Diário Oficial do Estado. Essa portaria, ela é preocupante porque, no seu artigo 4º, possibilita, onde está provisoriamente protegido, novas instalações, desde que acordada entre o IEFA e o município. Ou seja, dá ao município um poder de continuar autorizando, junto com o IEFA, quaisquer empreendimentos. Então, nós podemos falar de mineração, nós podemos falar de megas, empreendimentos imobiliários. Aqui, a presidenta do IEFA disse não, não pode ser assim, não, porque tem que ter os requisitos lá do artigo 2º, dessa portaria, que acabou de ser publicada. A questão é que, do ponto de vista técnico, eles sempre arrumam justificativas para dizer que não tem impacto, porque, para aprovar o licenciamento da Tamisa, eles usaram para pareceres e posicionamentos e estudos de um outro empreendimento da Tamisa, um pedido que foi arquivado em 2019. A Tamisa fez um novo pedido e, para encurtar e não ter estudos sobre esse novo empreendimento, eles utilizaram posicionamentos e pareceres e notas técnicas lá de 2018. Então, com certeza, é possível o governo torturar suficientemente a legislação para parecer que o que vai ser aprovado não tem nenhum problema em relação ao meio ambiente. Aliás, o governo defendeu a Tamisa, dizendo que não tem nenhum comprometimento de todos aqueles que têm sido denunciados de forma muito intensa pela sociedade. Então, esse tempo que o governo agora se dedica à Serra do Curral, ele dá duas mensagens. Uma é falsa. A mensagem falsa é a sociedade, dizendo que vai proteger a Serra do Curral. Proteção que ele deveria ter tomado as providências desde março de 2021, que foi quando o trabalho da Praxis foi finalizado com o dossiê que hoje é aprovado pelo IEFA, até 13 de junho de 2022, que ele não fez. Ele não cumpriu uma série de prazos que foram pactuados com o Ministério Público, ele não fez nada que avançasse na proteção da Serra. Então, agora, ele quer dizer à sociedade que vai proteger a Serra. Mas é o governo cuja SEMAD, secretaria que deveria ser do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas é o do Desenvolvimento Insustentável, a SEMAD, que pautou o empreendimento da Tamisa naquela fatídica reunião da Câmara Minerária que aprovou a instalação da Tamisa. É o mesmo governo. Então, a mensagem falsa é à sociedade. E a mensagem verdadeira é às mineradoras e aos mega empreendimentos imobiliários. Fiquem tranquilos. O caderninho azul continuará sendo o guia deste governo. Aquilo que atacar ou impedir ou proteger territórios que a mineração quer avançar, o governo vai cuidar de proteger a mineração. É isso que este caderninho aqui está dizendo. Contextualizei tudo isso para dizer da importância da votação e do tombamento. O tombamento, aprovado aqui pela Comissão Especial, não resolve tudo. Mas o tombamento, ele coloca na Constituição uma serra com um grande significado paisagístico, hídrico, cultural, de preservação hídrica, coloca na Constituição, garantindo a proteção provisória até que o Estado finalize todos os procedimentos. isso é fundamental. Continua sendo ainda mais necessário depois de acompanhar essa movimentação que o governo fez para dar uma falsa ideia à sociedade de proteção e a real ideia de proteção às mineradoras, que é o que a portaria, no seu artigo 4º, deixa muito bem explícito de que pode continuar avançando, mesmo onde está protegido, desde que tenha um acordo entre o município e o IEFA. Então, a importância desse parecer. Por que nós apresentamos um novo parecer? Eu também quero explicar isso, que foi construído coletivamente, mas é pelo dever sempre de prestação de contas à sociedade. Nós tivemos um receio de que quaisquer indicações de diretrizes, territórios, pudesse ser a justificativa do governo para não colocar em votação o dossiê do tombamento. E, ao não fazê-lo, nós termos não fazê-lo até o prazo limite, que o Ministério Público determinou, e aí nós teríamos ainda mais dificuldades e prejuízos. Então, nós, nesse parecer, indicamos o tombamento da serra, indicamos as diretrizes de proteção que forem efetivadas no caminho, elas estão preservadas, mas também fica preservado o que nos é mais importante e nos é mais caro, que onde está preservado não pode ter mineração do jeito que está acontecendo. Nós não podemos dizer à sociedade que nós vamos tombar a Serra do Curral, mas vamos aceitar a tamisa. É incompatível. Não sei se todo mundo entendeu, mas é incompatível. Nós não podemos dizer que vamos preservar a Serra do Curral e aceitar a GUT, continuar destruindo a serra por um termo de ajustamento de conduta, porque o governo aqui ajusta a conduta para a mineradora continuar destruindo os nossos territórios. É incompatível, porque continuar a GUT e continuar a tamisa sendo instalada e depois ter o seu funcionamento autorizado, a destruição da serra está dada. E aí qualquer proteção seria uma hipocrisia, seria dizer uma proteção que não vai se efetivar. Então, nós buscamos garantir um texto de modo que não pode ser usado nenhum subterfúgio. Ah, acrescentou essa vírgula, acrescentou este detalhe. Então, esta vírgula e este detalhe, em função disso que a Assembleia fez, nós teremos que refazer todos os estudos. Não é como o governo está jogando, jogando uma fala com a sociedade, mas uma outra fala com o poder econômico, com as mineradoras, nós não poderíamos arriscar em dar margem a qualquer senão e tentativa de dizer vamos ter que refazer, porque a Assembleia está apontando isso, isso e isso, e ainda jogaria a responsabilidade para o poder legislativo, que foi o único, nesse período todo, que continuou atuando, debatendo, que continuou trazendo os seus questionamentos. Então, essa é a efetividade da mudança do primeiro parecer para o segundo parecer, para nós termos, tirarmos do governo qualquer senão que ele poderia utilizar, dizendo, essa vírgula aqui precisa ser melhor estudada, vamos contratar uma consultoria que vai analisar e, depois que tiver isso, a gente discute o que fazer. Não, nós queremos que o tombamento já aprovado pelo dossiê aprovado no IEFA seja votado e a nossa Serra do Curral seja tombada sem prejuízo de novos estudos e novos tombamentos de todo o complexo montanhoso, como nós indicamos o nosso parecer. Então, são essas as considerações. Acho que foi um processo importante. Nós tivemos paciência necessária ao processo legislativo de conversar, ir e conversar, avaliar com os colegas, de modo que nós pudéssemos trazer um parecer que dê a menor ou nenhuma margem para que o governo, utilizando-se disso, diga que precisa de mais tempo. Ele não precisa de mais tempo. Ele precisa suspender a tamiza, ele precisa tirar a gute da Serra do Curral e precisa colocar em votação o dossiê de tombamento sem prejuízo de novos estudos para que o complexo montanhoso que está discriminado aqui no nosso parecer, do qual eu faço a rápida leitura do texto que nós acrescentamos aqui, que identifica parte de um complexo montanhoso localizado na região central do Estado, que se estende por quase 50 quilômetros na direção nordeste-sudoeste, entre os rios das Velhas e para a Opeba, conformando limites dos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará e Raposos, a leste de Brumadinho, Berité, Sazedo e Mário Campos, o complexo que recebe nomes distintos em cada localidade, como Serra do Taquaril, Serra do Curral, Serra do Rolamoça, Serra do Caximbo e Serra Três Irmãos, está, por sua vez, situado na borda norte do quadrilátero ferrífero, que se estende por cerca de 100 quilômetros entre os municípios de Caeté e Itaúna. Então, sem prejuízo de novos estudos, mas nós queremos que, imediatamente, o governo cumpra os procedimentos para o tombamento da Serra do Curral sem proteger as mineradoras, sem retirar da delimitação já aprovada pelo IEFA, sem retirar aquela parte do território, garantindo que a Tamesa fique e garantindo que a GUT fique. Não podem ficar. Essas mineradoras vão destruir a Serra do Curral e, por isso, a necessidade do tombamento, inserindo a Serra do Curral no artigo 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essas as considerações, pelo dever de lealdade e de trazer todas as informações. E, de novo, deixando o alerta, porque a portaria do IEFA, que foi publicada agora, é uma portaria que garante a preservação das mineradoras. E o que nós aprovamos nessa comissão especial é a proteção da Serra do Curral. São essas as considerações, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Indago aos colegas deputados. Deputado Gustavo Santana. Boa noite a todos, a todas, presidente, demais colegas aqui. Mais uma vez, para também justificar meu voto contra esse parecer, pois o pico, que é a preocupação da maior parte dos pares dessa casa aqui, ele já é tombado. A licença ambiental foi uma licença ambiental muito bem elaborada, com mais de 260 páginas. Foram debatidos todo o problema, que não haveria problema nenhum junto ao Copasa, o fornecimento de água. que a mineração não iria afetar de forma alguma o pico. Tem estudos técnicos disso, já existem outras minerações que trabalham com a distância de 30 metros de pico e nunca tiveram problema quando é feito com responsabilidade. Por isso que eu fui contra o tombamento, pois o tombamento não é só a mineração. A mineração teria que ser defendido por essa casa. É uma mineração séria. Mineração, quando há problema, igual já houve problema, tem que ter punição, tudo certinho. Mas mineração séria tem que ser defendido, sim, sem mineração. A gente não teria cadeira para sentar, roupa para vestir, microfone para falar, não teria nada, nem o plenário que hoje seria existente se não fosse. Então, eu sou defensor, sim, do setor de mineração, mineração sustentável, mineração correta. Sou defensor de qualquer que seja produtivo. O governo do Estado fez um excelente trabalho junto com a Marília, que é muito competente, a nossa secretária de meio ambiente, onde analisou tudo o que poderia ser analisado. Eu tenho, e durmo com a cabeça tranquila, que a licença ambiental dada foi tecnicamente discutida também aqui nessa casa. Sou membro efetivo da Comissão do Meio Ambiente e por isso que eu votei contra o tombamento, porque além do setor de mineração, há setor de loteamento, setor de construção, são vários empregos que vão parar de ser colocados aí no mercado, porque não é só a mineração que vai tombar. Quando você faz um tombamento deste tamanho que foi, com certeza vai prejudicar muitas pessoas. E como eu falo sempre na minha comissão do meio ambiente, eu defendo sim o meio ambiente, mas dentro do meio ambiente o que eu tenho que mais defender é o que tem que ser sempre defendido, é o ser humano. E sem emprego, sem renda, nada se vive. Por isso que eu fui contra o tombamento. Obrigada, deputado Gustavo, Santana, passa agora a palavra ao deputado Mauro Tramonte, proponente da PEC. Bem, boa noite a todos, boa noite à mesa, nossos deputados. Olha, eu acredito que foi possível e justo fazer aqui, acredito que já foi feito. Demos aí todas as oportunidades para manifestação, posicionamento de todos os segmentos da sociedade civil, órgãos públicos. mais uma vez, vale lembrar que essa PEC foi apresentada há mais de um ano atrás. Passou por várias comissões, todas as comissões, foi dado então a oportunidade de todos se manifestarem e agora chegou uma hora de colocar aí ela em votação como está sendo feito. foi assinada por 30 parlamentares a emenda. 30 deputados assinaram aí a emenda da Constituição dessa PEC. Quero aproveitar aqui para destacar o trabalho da nossa presidente, da Ana Paula, da nossa comissão, da nossa relatora, dizer o seguinte, que aqui ninguém é contra o trabalho, ninguém aqui é contra o recolhimento de impostos, ninguém aqui é contra isso. O que nós somos contra, como eu disse sempre, é a maneira predatória como é feita que anos e anos e anos e anos foi fazendo, foi fazendo, foi retirando, deixando aí uma situação terrível com pessoas amedrontadas, com medo, pessoas desalojadas, rios poluídos, famílias revoltadas com mortes, barragem abandonada, como nós já mencionamos, é isso que nós não queremos. Nós queremos que a mineração possa aí ser feita da maneira justa, para que saibam que existem leis, existem limites para que se possa fazer, não da maneira predatória como estava sendo. Todos sabem que nós estamos aí sentados em verdadeiras bombas relógios, só quem mora perto de determinados locais sabe o que passa todos os dias de não poder voltar para suas casas, de ter aí suas pousadas, hotéis, interditados, que não podem mais voltar de medo. Cada chuva que dá realmente é um medo tremendo dessas famílias e não é isso que nós queremos para Minas Gerais. Não sou contra a mineração, não sou contra aí o fornecimento de empregos, arrecadação de impostos. Então, eu deixo bem claro isso, mas tem que ter um limite, porque daqui a pouquinho acaba, o minério acaba. Se eu plantar uma coisa na terra, eu vou revirar a terra, vou colher, reviro a terra de novo, adugo a minha terra, a minha terra vai novamente me dar aí o que eu preciso se eu plantar. Agora, o minério não, vai se arrancando, vai embora e não volta mais. É isso que eu gostaria de colocar. Agora, eu acredito que, portanto, está pronto para o plenário e que os deputados possam analisar, cada um tem a sua autonomia de fazer a sua análise e seu voto quando for colocado em votação. Obrigado. Agradeço o deputado Mauro Tramonte e passo agora a tecer também a minha manifestação de voto, voto favorável, ao parecer que foi apresentado pela relatora deputada Beatriz Serqueira e que indica o tombamento da Serra do Curral, tombamento provisório, esse tombamento que será incluído na Constituição do Estado de Minas Gerais, protegendo o nosso patrimônio ambiental, cultural, hídrico e também parte da identidade do povo de Belo Horizonte e do povo mineiro. Eu quero destacar que esse tombamento é extremamente importante para proteger esse nosso patrimônio até que os órgãos responsáveis e competentes o façam, coisa que, infelizmente, assistimos, não fizeram até então com muito tempo para organizar. Como presidenta da Comissão Especial, eu quero aqui agradecer aos meus colegas deputados que compuseram conosco aqui, que compõem conosco essa comissão, deputado Oswaldo Lopes, que é vice-presidente da comissão, deputada Beatriz Serqueira, relatora aqui conosco da matéria, deputado Mauro Tramonte, primeiro proponente da PEC e também deputado Gustavo Santana. É muito importante esse momento, essa votação, logo no início dos nossos trabalhos, deputados e deputada. Eu fiz uma manifestação na sessão em que fomos eleitos, presidente, vice-presidente e relatores, dizendo que trataria essa matéria com celeridade, a celeridade necessária para que pudéssemos aprofundar todos os estudos, escutar toda a nossa população, dar a oportunidade a todos os nossos colegas, deputados e deputadas de contribuir para que esse momento pudesse acontecer. Uma celeridade que não foi como os processos que nós acompanhamos aqui no Estado de Minas Gerais em relação ao processo de mineração, liberação e processos que vão destruir a Serra do Curral. Nós fizemos de forma célere, porém respeitosa e muito consciente. Esse foi o compromisso que eu assumi enquanto presidenta e hoje, finalizando essa primeira etapa da comissão especial, eu me sinto contemplada por ter aprovado esse relatório e agora encaminhar à presidência da Casa a condição de colocá-lo para apreciação do plenário dos 77 e 77 deputados. Queria destacar que ao longo do trabalho realizado aqui pela comissão, nós fizemos um dos maiores exercícios e mais importantes exercícios do parlamento, dos deputados e das deputadas, que é ouvir a nossa população. E estamos também ao indicar o tombamento da Serra do Curral atendendo o apelo da nossa população que se mobilizou aqui no nosso município em Belo Horizonte, pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. Queria destacar a importante presença dos movimentos sociais ambientalistas que nos acompanharam nas visitas técnicas realizadas pelas diversas comissões da Casa, nas audiências públicas, nas comunidades. Aproveitar aqui para destacar que a comunidade local, inclusive, meus vizinhos, eu sou moradora do bairro Veracruz, vizinho ali, regional leste de Belo Horizonte, a Serra do Curral é como se fosse o quintal da nossa casa e são pessoas que nos pediram muito para que dedicássemos tempo e trabalhássemos à aprovação do tombamento. Então, eu queria destacar aqui que essa é uma iniciativa importante e que a comissão entrega à Casa Legislativa para sua apreciação. Durante o processo, deputados e deputada, nós escutamos inúmeros questionamentos, boa parte deles resolvidos na escuta que fizemos ontem na audiência pública. Um dos questionamentos que foram feitos é que estávamos tratando, deputado Mauro, de uma pauta eleitoreira. O senhor fez a manifestação em uma de nossas reuniões, a deputada Beatriz Serqueira também fez. E hoje, eu queria destacar aqui, para quem ainda não acompanha o nosso trabalho aqui na Assembleia, ou não conhece a minha relação com as pautas que envolvem a sustentabilidade e o meio ambiente, apresentar alguns dos projetos que eu trabalho desde o dia 2 de fevereiro de 2019. E vamos lembrar que nós tomamos posse no dia 1º de fevereiro. Então, quero destacar aqui o projeto 96 de 2019, que propõe a ampliação da Estação Ecológica de Feixos, Uma Importante Área de Preservação Ambiental, o PL 64 de 2019, que institui o Programa de Proteção de Nascentes, Cadastramento e Preservação das Nossas Águas aqui no Estado, o projeto de lei 157 de 2019, que traz o Programa de Conservação e Uso Racional da Água, Projeto 03 de 2019, cria a Estrada Parque Caminhos do Sertão, no interior do Parque Estadual do Rola Moça, Projeto 121 de 2019, cria o Monumento da Serrinha, Projeto 166 de 2019, Asfalto Ecológico, recomenda o uso do asfalto ecológico nas obras e recuperação de vias públicas do nosso Estado. Propusemos, deputados, o PL 2118 de 2020, que cria a Semana Chico Mendes, Semana no sentido de manter o debate da proteção do meio ambiente, da proteção do desenvolvimento sustentável e também da importância das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, para as questões socioambientais. São vários projetos. Sustentabilidade em Obras Públicas, Projeto 97 de 2019, Bacias Hidográficas, institui a Bacia Hidográfica Comunidade Territorial de Planejamento de Licenciamento Ambiental, é o PL 250 de 2019. Enfim, são vários projetos, e estou trazendo alguns desses aqui para deixar bastante claro para a nossa população e para todos aqueles que levantaram essa argumentação de que, de fato, a Comissão Especial de Análise da PEC contou com a presidência de uma deputada que, desde o início dos trabalhos da legislação, tem como prioridade a pauta da preservação do meio ambiente, das nossas águas e processos que perpassam sustentabilidade para gerar desenvolvimento e vida. Assim, eu quero agradecer a presença de todas e todos que nos acompanharam. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero pedir a paciência mais cinco minutinhos dos colegas. Eu sei que a gente já está há bastante tempo envolvido com essa pauta, desde o período da manhã, para dizer só do dia de hoje. Foram mais de cinco horas de discussões em audiência pública realizadas pela Comissão Especial. Mas a sua fala me recordou da importância de registrar quem atua com forte poder político e econômico contra os projetos. Como nós enfrentamos, no caso da PEC 67, eu quero nominar, porque, se a gente não identifica corretamente, daqui a pouco a gente escuta frases como essas, de quem atua politicamente com poder econômico contra os projetos é quem nos acusou de eleitoreiros. Como se só agora, em 2022, nós trabalhássemos como se essa PEC não fosse de junho de 2021. Não é isso? Então, eu tenho aqui o caderninho azul que se chama Agenda Legislativa Prioritária da Indústria Mineira. Essa agenda aqui prioritária estava pelos corredores aqui hoje, fazendo o lobby, inclusive, para as pessoas entenderem o que nós enfrentamos nas pautas, no poder econômico que impede a votação. Então, eu vou começar exatamente da página 22 do PL 3082, de 2015, que dispõe sobre rios de preservação permanente, que é de autoria do deputado Jean Freire. A FIENG é contra uma legislação sobre rios de preservação permanente. depois, na sequência, é sobre a PEC 63, que propõe o tombamento e declaração de montamentos naturais da Serra da Moeda, Rola Moça, Brigadeiro, são essas três. Eu sou a primeira signatária, mas é uma PEC, então somos vários. Qual é a posição da FIENG? Somos contrários. Preservar, cuidar da Serra da Moeda, Rola Moça e Serra do Brigadeiro. Depois do projeto de lei, de projeto de lei 109, de 2019, integração da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça, autora, deputada Ana Paula Siqueira, Somos Contrários. Está aqui na página 26. Assim, ela é contra até a criação de regras a loteamentos fechados e condomínios. Projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Está aqui na página 27. Há um mercado tudo, ilimitado, sem regras. Ela é contra proibir delegação de competências, de licenciamento ambiental do Estado para os municípios. Eu sou autora do PL 3.170. Está aqui na página 29. Quanto mais fácil para liberar a mineração, melhor. Ainda, o PL 96 de 2019, expansão da área da Estação Ecológica de Fechos. Deputada Ana Paula Siqueira, que é autora do projeto de lei, na página 30 aqui. Qual é a posição do caderninho azul? Somos Contrários. Vamos continuar. A criação de uma unidade de conservação integral é o PL 2.821, que é a criação do Monumento Natural da Serra do Caraça. Eu sou autora desse projeto de lei, Somos Contrários. Está escrito aqui, na página 31. Ainda, é isso, gente. PEC 67, Tombamento da Serra do Curral, primeiro signatário, Mauro Tramonte, na página 32. Está aqui também. Somos Contrários. São Contrários. Ainda. Ainda sobre... Olha só. Um projeto sobre o sistema de mineroduto a retornar toda a água utilizada de volta ao local em que foi retirada, devidamente tratada, é do Alencar da Silveira. Somos Contrários. Leva a água embora. Precisa trazer nada de volta para o território mesmo, não. Não é isso. É disso aqui que nós estamos falando. O problema em Minas Gerais é que nós vamos de tragédia em tragédia, de crime em crime, porque 2015 rompeu a barragem, 20 pessoas foram assassinadas, uma legislatura inteira para tentar aprovar o Mar de Lama nunca mais. Caderninho Azul, não tinha o Caderninho Azul na época, imagino, porque é a primeira vez que eu o vejo, mas o Caderninho Azul operou. E mesmo com um projeto elaborado, tramitando na casa, ele não foi finalizado, ele não foi votado. Foi necessária uma nova tragédia, 272 pessoas assassinadas, um novo crime, para que o Caderninho Azul perdesse força e a sociedade ganhasse força. E foi, inclusive, o primeiro projeto que nós aprovamos nessa legislatura. mas não satisfeito, depois de nós aprovarmos aqui regras de segurança, porque eles não querem regras, não pode ter regra para eles. Depois de nós aprovarmos regras sobre barragens, segurança dos empreendimentos, dois anos depois, o Caderninho Azul judicializou, tentando tornar inconstitucional um artigo que estabelecia prazos para os grandes empreendimentos que lucram muito e matam as pessoas de todas as formas. Judicializou, porque viu que tinha força para levar ao judiciário a retirada de regras que foram tratadas e votadas aqui. Então, é assim que nós seguimos aqui. É de tragédia em tragédia onde nós vamos pagando um preço altíssimo da vida ao modo de viver, ao direito ao território, ao direito de ter territórios livres de mineração. Falar sobre isso não é gerar desemprego, é dizer que nós também queremos que a classe trabalhadora tenha empregos de qualidade que não as mate, que não as assassine enquanto elas estão comendo no refeitório da empresa. Porque outras formas de pensar o trabalho são possíveis. se nós nos dedicarmos a isso e se nós também ao mesmo tempo estabelecermos regras, regras. O problema é que aqui acha o minério, começa a minerar, depois vem um governo, estilo governo-mercado, caderninho azul do Zema, e faz um TAC e aquilo que era ilegal se torna legal, a ponto de ter uma advocacia geral do Estado dizendo que é de utilidade pública. É muito importante a GUT continuar destruindo a Serra do Curral como está destruindo. Esse é o contexto que acho que temos que falar sobre ele. Acho que temos que dizer que a Serra do Brigadeiro, se minerar a Serra do Brigadeiro, não vamos ter o que comer, porque aquela serra é fundamental para a água, para toda uma região da agricultura familiar. Se a mineração avançar em Simonésia, não tem agricultura familiar, vamos ficar sem o que comer na mesa de novo. Porque quem vocês acham que põe comida na nossa mesa é o agronegócio? O agronegócio exporta, lucra. A comida que comemos é a agricultura familiar que coloca. Desde a agricultura familiar na região metropolitana, a agricultura familiar em cada canto do Estado. Minerar a Serra do Brigadeiro é passar fome, porque não vamos ter comida de qualidade para as pessoas. É disso que estamos falando. Então, ali tem que ser um território livre da mineração. Ser um território livre da mineração não provoca desemprego. Um território livre da mineração significa outras formas de pensar a economia da região. Então, nós não podemos colocar nossa água, nosso território, nossas serras a serviço só do minério, que é uma safra única. Acabou, a mineradora vai embora. Vocês viram como é que ficou lá a mineração na Embapra? Falei certinho? Em Pabra. Deixou lá o buraco, gente. O buraco ficou lá. Eles mineram e vão embora. Ah, mas tem sustentável, tem o que fazer. Não tem, porque aqui em Minas, o recado do Caderninho Azul, que é o recado do atual governo do Estado, é liberdade para minerar de forma predatória, de forma destrutiva, como nós estamos enfrentando. É nesse contexto que a PEC 67 foi votada. É nesse contexto que ela foi votada. não dá para ter tamiza e proteção à Serra do Curral. Não dá para ter gut e proteção à Serra do Curral. Mas não é real que tem que tirar tudo de lá, porque esse é o discurso do clima de terror. Sem emprego, vai tirar tudo. Não é verdade. Não é verdade. O tombamento não anula tudo. E, no nosso parecer, deixou muito claro. Nosso parecer, não. Não foi aprovado. Sem prejuízo das diretrizes de proteção a serem estabelecidas pelo órgão competente, ficam proibidos na área de objetos de tombamento a que se refere o CAPT, a construção, instalação e ampliação, a operação e o funcionamento de atividades e empreendimentos minerários. Não é tudo que está escrito, não. Percebe? Tem efetivo ou potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente. Não é também todo o projeto, mas aquilo que vai destruir não pode permanecer. Sob o risco de a gente estar tratando tudo com muita hipocrisia. Somos todos Serra do Curral, mas a gente pode deixar que a Gute, que a Tamisa destruam a Serra do Curral. Então, eu queria lembrar do Caderninho Azul, do Poder Econômico, do Poder Político, de que fica circulando aqui pelos corredores e que atua de forma muito bem organizada no governo do Estado atual para que os empreendimentos minerários destrutivos avancem, tirando o sossego, tirando a saúde mental, tirando a água do nosso povo e deixando a destruição. Finalizo. Observem, nos territórios minerados, qual é a qualidade de vida das pessoas. Tem saneamento básico 100%? Tem condições de mobilidade melhores? Tem unidades de saúde de excelência? Tem escolas, todas de tempo integral em excelência? Não tem políticas públicas onde eles mineram, porque eles mineram e levam para eles. Não fica nada nos territórios. O desenvolvimento dos municípios fica a cargo das administrações locais que ficam em um sofrimento e não conseguem atender o povo com as consequências da mineração. Isso quando não mata, como é o caso em Mariana e em Brumadinho, em 2015 e 2019. Eu peço desculpas aos colegas, mas eu acho que fazer esse contexto é importante, para que a gente compreenda a força do poder econômico. Vão minerar no Parque do Rolamoça. Foi isso aqui que uma audiência ficou muito explícito para a gente sobre o pretexto. Agora, a regra, Ana Paula, a ideia é preciso descomissionar. Então, tem que minerar para descomissionar o que está lá. E aí, sobre esse falso pretexto, reiniciam a mineração onde nós deveríamos todos cuidar da sua preservação. Então, não é uma luta fácil, não é uma luta pequena e não é uma luta de curto prazo. Então, acho que nós estamos cumprindo o nosso dever de defesa dos territórios, do bem viver, de um modo de vida que não passe pela destruição como esse modelo predatório de mineração faz. Onde não é possível territórios livres da mineração, nós precisamos discutir que modelo de mineração nós aceitamos. Não é o inverso, não é a chantagem, não é pela chantagem que eles vão se instalando e destruindo tudo que encontram pelo caminho. Então, eu agradeço a gentileza da paciência dos colegas, agradeço a consultoria que, de forma maravilhosa, exemplar, um comprometimento que os servidores aqui da Assembleia têm que possibilitar sempre a tempo e a hora termos todas as informações e o parecer construído da melhor forma. Obrigada, presidenta, e obrigada, deputado Mauro. E deputado Oswaldo, que está conosco virtualmente. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra ao deputado Mauro Tramon. Olha, eu não sabia desse caderninho que estava meu nome aqui nesse caderninho, eu fiquei até um pouco surpreso, mas eu estava olhando um detalhe aqui, quando fala da PEC 67, eles falam o seguinte, todas essas situações acima, devem necessariamente anteceder decisão sobre a criação ou não de uma UC. Toda essa proposta, observe se nenhuma dessas providências foram tomadas. Está falando aqui em cima, a criação e extensão de uma unidade de conservação é algo complexo, que demanda discussões contundentes no campo técnico, em conjunto com a população diretamente impactada. Quem que é a população diretamente impactada? Não é quem mora? Sim. Quem tem os problemas? Então, estão pedindo para a gente ouvir aqui as pessoas diretamente impactadas, que eu entendi, são aquelas que sofrem, aí logicamente, com as minerações, que não dormem direito, que perderam suas casas, que tem sua serra improdutiva. E embaixo, eu não sei se vocês observaram aqui, deputada Beatriz Ana Paula, presta atenção no que eles falam, consequência em caso de aprovação. Não foi definida na proposta a área, objeto tombamento, indicando como referência toda a serra do Curral, podendo impactar as atividades produtivas existentes e potenciais no local. Quem é que tem que medir isso? Somos nós? Claro que não. Então, para quem fez o caderninho, procure entender melhor o que vocês estão escrevendo, procure aí elaborar melhor as informações, porque nós não temos a obrigação na incompetência para marcar espaço em território. Dois metros para lá, 500 metros para cá, cinco quilômetros para cima, cinco quilômetros para baixo. Isso quem faz é o executivo, são os órgãos. Nós temos a obrigação de fazer aí a proposta de tombamento. Então, está aí. E informar melhor é sempre bom. Obrigado. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. E é importante, não é, gente? Antes, depois de todas essas colocações, todas essas observações e contrapontos, a Casa Legislativa, ela exige de cada um de nós, parlamentares, que aqui estamos, esse exercício da escuta, da construção, daquilo que vai atender melhor a nossa sociedade. Mas eu digo, deputada Beatriz e deputado Mauro Tramonte, que eu, todos os dias, que tomo assento às mesas, os plenarinhos, os auditórios, o meu assento no plenário desta Casa, quando voto os projetos, quando apresento os projetos, eu faço isso com o meu primeiro compromisso, o compromisso da promoção da justiça social e o compromisso com a nossa sociedade, com a pauta da sustentabilidade e, principalmente, com a vida das pessoas. E é assim que eu conduzi o meu trabalho até então e seguirei conduzindo ele até o final dessa legislatura e, se Deus quiser, presente aqui conosco nas próximas etapas. Cumprida, sim, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, agradeço a presença da equipe técnica aqui presente conosco, todos e todas que nos acompanham através dos diversos canais de comunicação, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado.